Comercial do Quilo. Quando seria esse comercial? Aí ia dizendo a todo mundo, dava canela, dava café. De forma seria uma pareda, um paredão na frente do gol. Fernando, Miguel, três vezes! O barco descendo a saladeira, que a gente tirando tudo de barco, cheio de armadura, armadura tudo de fora, tá ligado, irmão? Tá aí mesmo. Também nessas horas, que é uma batalha muito grande, a guerra do Barraquistão. Não é só o futebol, é o nosso futebol. É assim que tem que ser, entendeu? Obrigado. Obrigado.